Você já deve ter tentado fazer uma fotografia do céu, que embora ele estivesse bem azul, na sua foto ele ficou totalmente branco. Por que será que isso acontece e como você pode evitar esse problema? Vamos ver isso no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Mentiras, o meu nome é Erico de Sá e eu estou aqui para ajudar você a melhorar cada vez mais a qualidade das suas fotos. Você já deve ter visto em algum canal aqui do YouTube, algumas pessoas ensinando a técnica de você fotometrar no céu e sub-expor um ponto, baixar um ponto na fotometria do céu. Você pode até usar essa técnica se você quiser, mas eu vou te mostrar uma forma muito melhor de se fazer isso. E qual é o problema de você sub-expor o céu? A primeira coisa que você precisa saber é que cada ponto do fotômetro da sua câmera corresponde a uma área do histograma da sua imagem. Então, por exemplo, os tons médios, eles não ficam exatamente ali no zero do fotômetro. Você pode ter uma variação de mais dois terços para mais ou para menos, que ainda está na área que corresponde aos tons médios. Já a partir de dois terços de ponto até um ponto e dois terços, é a área que corresponde às altas luzes, os highlights. São essas as superfícies que refletem luz, como por exemplo uma parede branca ou até mesmo o céu. Sim, o céu pode ser encarado como uma fonte de luz, porque o que você enxerga no céu é a luz do sol refletida na atmosfera ou nas nuvens quando elas estão lá. E já a partir de dois pontos, você tem o branco puro. Já para o lado mais escuro, as áreas de sombra até menos um ponto e dois terços, são aquelas áreas que não recebem a luz diretamente, mas que ainda você consegue enxergar uma informação lá. E de menos dois pontos para trás, você tem ali a área que corresponde ao preto total. Então quando você está fotometrando o céu e você coloca ele em menos um ponto de exposição, quais são os problemas que isso pode gerar? Primeiro, você vai colocar uma área que reflete muita luz na área que corresponde às sombras no histograma da sua imagem. Isso significa que os tons médios e as sombras vai tudo ficar preto, você não vai ter nenhuma informação nem nos tons médios. Então qual que é o problema de você fazer isso? Você vai ter uma excelente foto de silhueta, mas se você quiser revelar alguma outra informação ali nos tons médios, você vai precisar com certeza de um flash com muita carga para poder iluminar aquela área. O segundo problema é que se você quiser baixar um ponto de exposição no céu, dependendo do horário do dia, você vai precisar usar uma velocidade altíssima de obturador. Às vezes nem baixando o ISO no mínimo e fechando seu diafragma, você consegue chegar em menos um ponto de exposição no céu. Às vezes você tem que subir muito a velocidade do obturador. E qual que é o problema disso? Você vai perder o sincronismo do seu flash. Nesse caso, você pode até utilizar o High Speed Sync, eu já te expliquei sobre isso nesse vídeo que está passando aqui no card. Mas com certeza o seu flash não vai conseguir iluminar a cena dessa forma, porque o seu diafragma está muito fechado e ele vai precisar de muita carga para conseguir iluminar a cena. Então qual que é a forma de você fazer a fotometria correta no céu? Como eu já expliquei, você precisa considerar o céu como uma fonte de luz. Embora ele não tenha toda a luz que o Sol emite, mas ele está refletindo uma boa parte ali da luz do Sol na atmosfera. Por isso que a gente consegue ver a cor azul do céu. Então dessa forma, você deve fazer a sua fotometria de modo que o céu não fique estourado na sua cena. Você coloca ele em mais um ponto de exposição. Então você está vendo aí algumas imagens que eu fiz. Eu coloquei mais um ponto de exposição no céu e você percebe que eu não perdi informação nem nos tons médios e nem nas áreas de sombra. E aí eu consegui utilizar o meu flash dentro da velocidade de sincronismo dele. De modo que eu não precisei usar uma carga muito alta do meu flash, já que o meu diafragma estava em F8, não estava totalmente fechado. Então foi muito mais fácil para mim utilizar um flash direto e conseguir uma boa exposição, preservando informação tanto nas áreas de altas luzes, quanto nas regiões dos tons médios e das sombras. Uma outra forma de você também conseguir a exposição correta do céu é você utilizar os filtros de densidade neutra. Tenho aqui comigo um exemplo. Então à medida que você vai variando aqui o filtro, você percebe que a imagem vai escurecendo. Então você consegue reduzir bastante da luz que está em excesso aqui na sua imagem, você consegue regular. E aí a vantagem é que você consegue com esse dispositivo utilizar o diafragma mais aberto. E aí você consegue escurecer até conseguir a exposição correta do céu. E aí você tem o céu perfeitamente exposto e ainda consegue aquele desfoque de fundo bonito que todo mundo gosta. Você está vendo aí o resultado de uma imagem que eu fiz utilizando esse filtro. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.